Olá, eu sou Romar Porelho e este é o Skid na Cabeça, episódio 271. No episódio anterior, 270, eu mostrei a dupla oscilação na qual eu percorri estas duas rampas inclinadas, uma em formato de quárter e outra em formato de plano inclinado, duas vezes, formando um período de quatro etapas, um, dois, três, quatro. E algumas vezes nós fomos até seis, seis vezes esse percurso, na verdade, três repetições do ciclo completo. Agora estamos fazendo algo bastante parecido, mas agora está invertido. Isso quer dizer, então, que eu estou entrando de frente, de base, na parte mais fácil, que é o quárter. Eu estou entrando de fake, de costas, na parte mais difícil, que é a rampa, o plano inclinado. Então, agora, esta atividade é mais difícil do que a atividade do episódio anterior. E você pode perceber que a grandíssima dificuldade que eu encontrei aqui, que eu precisei enfrentar, foi a segunda entrada de fake no plano inclinado. A primeira entrada de fake é tranquila, porque ela é rápida, ela é feita em alta velocidade. Mas a segunda é difícil, porque ela é feita em baixa velocidade. E, conforme eu já mostrei em outros episódios, uma entrada numa região dessas em baixa velocidade realmente é muito difícil, ainda mais em fake. Isso quer dizer, então, que eu tive que aplicar uma remada muito forte para iniciar o ciclo, de modo que a segunda entrada não fosse muito lenta e eu pudesse encará-la. Mas, de fato, esta foi a pior parte, o pior desafio. E eu não consegui fazer isso tão bem como eu fiz no episódio anterior, porque ela era mais fácil. Então, a terceira entrada não foi possível fazer. Assista o episódio anterior e você vai perceber que, no final do vídeo, eu conseguia fazer três entradas de fake. Muito embora a terceira entrada de fake no quarter era inexpressiva. Não tinha muita... Na verdade, o skate estava quase parando. Mas, mesmo assim, era difícil. E também a terceira entrada de base, de frente, no plano inclinado, no episódio anterior, era muito difícil, porque o skate também estava muito lento. Agora, nesse episódio 271, nós tornamos ainda mais difícil, porque a terceira entrada de base eu faço no quarter. Não é tão difícil, mas eu faria a terceira entrada de fake no plano inclinado. E aí é humanamente impossível. Se a segunda entrada já estava sendo muito difícil para mim, imagine, então, a terceira entrada com o skate quase parado. Não dá, não foi possível. Mas foi um belo treino, um belo desenvolvimento, uma bela prática. E isso daí vai me ajudar bastante para a minha meta final, que seria descer lá de cima. Eu não diria dropando, não é isso. Apenas com o skate no plano horizontal superior, descendo esta rampinha. Não é algo difícil, mas eu estou travado. O meu psicológico me travou e eu não estou encontrando coragem para descer esta rampinha. Mas eu creio que, se eu praticar bastante esta entrada de fake, com bastante velocidade, nesta rampa, aí vai ficar muito mais fácil encarar aquela descida. E a atividade do vídeo de hoje tem também por objetivo facilitar aquela conquista, aquele avanço para o futuro. Mas, seja como for, embora as aparências não mostrem, esta atividade foi muito mais difícil do que a do vídeo anterior. Mas foi bom para praticar esta entrada de fake. E você pode ver que, em algumas cenas, eu chego próximo à borda. E isso é até um perigo, aliás. Porque, se eu atingir o topo de fake ali, realmente vai ficar complicado, não é mesmo? Até mais, minha gente. Tchau.